E já estamos aqui com ela, linda como sempre, elegante e arrasando aí com muita dica bacana que a gente acompanha não só aqui no Revista Meio Norte com o quadro dela, mas também nas redes sociais. Bom dia, que bom te rever, Carita. Bom dia, Lia, muito prazer, bom dia pra toda a nossa audiência. É verdade. Carita, você que assim, como eu, é jornalista também, né? Eu enveredei pela paixão na gastronomia e trabalho jornalismo gastronômico. E sua outra paixão, quem lhe conhece, como eu conheço há muito tempo, você sempre gostou de receber bem, você sempre gostou de arrumar mesa, receber, decorar. E isso foi uma coisa que já veio com você, eu acho que até caminhando junto com o jornalismo, né, Carita? É, na verdade eu fiz design de interiores também, não cheguei a concluir, mas foi uma das minhas paixões. Quando eu comecei a idealizar a minha casa, né, e aí eu disse, não, eu vou ter que me informar mais, eu vou ter que me interar mais pra saber do que eu quero realmente. Faz a diferença, Carita? O curso ajuda bastante? Ajuda, ajuda, te dá um norte, sabe, do que você quer realmente. E aí veio o receber, né? Que faz parte da casa, que faz parte do carinho, do amor que a gente tem com a família, com o outro, que é uma arte muito bacana também. E o que é que a gente vai mostrar aqui hoje, Priscila, espectadores do revista? Olha, alguns dias eu estive em Barra Grande, com o Silas, né? E aí eu conheci um trabalho, aliás, eu conheci um hotel muito bacana e neste hotel tinha artes maravilhosas, que inclusive é assinado pela, o hotel é assinado pela Isabela Portela. E aí eu fui buscar saber quem era aquele artista, se ele era piauiense ou não. E aí eu descobri que era um parnaibano, muito talentoso, e eu fui buscar saber quando ele começou, como, no que ele se inspirou. E a história dele é muito legal, porque ele utiliza para as suas artes aquilo que a natureza, sabe, dispensa. Aquilo que você passa e acha que não vai servir mais para nada. Que não vai servir nada, que é exatamente o que eu gosto de colocar nas minhas mesas, sabe? Que dá a diferença. Então a gente vai mostrar agora o trabalho desse sensacional artesão parnaibano. Olha aí, vamos conferir então. Saber usar o que a natureza oferece, sem derrubar nenhuma árvore ou agredir o ecossistema, é o principal objetivo do trabalho do artesão parnaibano Tiago Cassiano, que transforma em arte o que a natureza descarta. Os móveis com madeira rústica reaproveitada pelo artesão combinam duas qualidades importantes, considerando o reuso de materiais e o trabalho artesanal, a sustentabilidade e a exclusividade. O artista vive do artesanato desde 2017. Foi com a ajuda de um mil reais emprestado e a mentoria artística do amigo Sérgio França, que ele começou a produzir sua arte, que hoje é consumida por vários clientes de vários lugares do mundo. A gente começou a fazer isso. Esses anos tem sido muito difícil. Eu trabalhei demais, envelheci muito, na pandemia, todo mundo ficou muito difícil, né? Mas aí a gente conseguiu trabalhar e dar a volta por cima. A gente passou 45 dias gastando todas as economias sem entrar um real, ninguém comprava nada. Aí depois voltou, o pessoal voltou a fazer pequenos encomendos. A gente começou a fazer. E eu passo a minha arte pra frente, sabe? Eu ensino pros meus ajudantes lá. Ensino tudo. Ensino até como pensar de forma artística, né? Bom, o processo de caça ao tesouro, até encontrar as madeiras certas, é trabalhoso. Aí vem a parte de macenaria, limpar, lixar e cortar as peças. Mas o trabalho final é de encher os olhos. E quem disse que ele para por aí? Hoje Cassiano se divide entre o Piauí e o Ceará. No verão, volta para a cidade de Parnaíba para produzir os itens utilitários em madeira e no inverno usa suas habilidades como pequeno produtor rural para gerar renda e promover melhor qualidade de vida para sua família em Viçosa, no Ceará. Que lindo, viu? Olha, com um mil reais. Com um mil reais ele comprou as primeiras ferramentas. Mil reais. O Sérgio França, que é um artista também, que aliás foi quem idealizou o Cristo em Parnaíba, foi quem instruiu ele, ensinou. Então ele é muito grato a essas pessoas que ajudam, ajudaram ele. Hoje a filhinha dele tem problema de saúde e aí ele passa seis meses em Viçosa como pequeno produtor e depois volta para Parnaíba. Então, muito bacana o trabalho dele, é sensacional. Eu acho que é um trabalho inspirador que serve de exemplo para outras pessoas. Ô, Carla, adorei te rever, foi muito bom aqui poder te encontrar aqui hoje nessa nossa passagem, substituindo a querida Carla, que foi... O prazer foi todo meu, sempre muito bom a gente rever os amigos, né? É verdade, justamente. No corre-corre não dá esse tempo. Não, dá não. A gente, como eu disse, eu lhe vejo sempre nas redes sociais, acompanhe suas decorações lindas com as garrafinhas, com as mesas. É o reaproveitar, ressignificar, né? É isso que a gente sempre bate na tecla do ressignificar, do reaproveitar, que é isso que o Tiago faz. Verdade. Obrigada, tá, Carla? Obrigada. Até a próxima semana. Agora vamos para um rápido intervalo e na volta a gente volta com a finalização da nossa receita e ainda muita novidade sobre a Micarina Meio Norte. Não sai daí. Tchau, atинг weakness. Tchau.